Os nossos próximos convidados já têm o seu novo álbum aí a rodar. Nós já estamos fãs e eles estão cá tudo. Estão cá tudo. São cá os dois. Estão cá tudo. Dois deles para nos contar tudo. Vamos lá com o Rodolfo Matos e o Pedro Afonso dos Norton. Vocês até me deixam nervosa. Nervosa que eu estive a manhã toda a ouvir o vosso álbum. E dou-vos os parabéns. Muito, muito fixe. Muito bom. Muito bom trabalho. Como é que tem sido o feedback? Tem sido todo assim como o meu? Sim. Tem sido bom? Até agora, sim. Até agora tem sido ótimo. Sim, o disco só saiu dia 10. Portanto, segunda-feira ainda está fresco. Estamos agora a apanhar os primeiros feedbacks das pessoas. Mas assim, de uma forma geral, acho que está a correr muito bem. E tem tudo para crescer ainda mais. Muito bom. Olha, nós hoje estamos a falar de animes e isto vai tudo parar um bocado ao Japão. E ficámos surpreendidos. Sim, o facto de lançarem o disco cinco dias depois no Japão. Qual é que é a ligação que vocês têm com o país? Tem lá um grande público? Não temos. O que é o Japão? Se calhar não é muito animéda. Não, pelo menos para já. Não, tem... É o terceiro disco que lançamos lá. Saiu hoje lá. E foi tudo muito por acaso. O que surgiu no nosso segundo disco com o Kutch, na altura em que, no auge do MySpace, recebemos uma mensagem através do MySpace de um AR inglês que trabalha no Japão. E basicamente o trabalho dele é arranjar bandas europeias para editoras japonesas. E pronto, editarmos esse disco lá no Japão. E depois o disco anterior já foi com outra editora, já houve o contacto dessa editora, que é a mesma que vai editar este. Não temos a mínima noção de como é que temos, mas é muito pouco, porque acho que só estando lá é que consegues perceber o impacto mesmo através da internet. Ou seja, recebemos e-mails e mensagens também através do Facebook, mas nunca consegues perceber a 100% que queremos ir lá tocar, ver se é desta. Isso é que era, tem que ir lá fazer uma visita. Olha, este álbum marca 10 anos de banda também. Como é que tem sido esta aventura? Como é que é olhar para trás e ver tudo o que vocês tiveram que passar até chegar ao ponto que estão hoje? É ótimo. Sim, marca 10 anos de edições, desnota-me. Nós comemoramos este ano 12 anos de banda. E pá, tem sido incrível sempre crescer de uma forma sempre muito ponderada e tranquila. Acho que nunca tivemos grandes pressões e sempre trabalhámos as coisas muito à vontade e sobre timings propostos por nós e objetivos muito traçados por nós. E pronto, a evolução tem sido do primeiro disco até ao quarto. Acho que é óbvia que quem vai ouvir o primeiro disco de Snorten, não descurando, obviamente, mas vai perceber uma grande evolução e que nós, não só enquanto músicos, mas também enquanto pessoas, fomos amadurecendo bastante. Nós costumamos dizer que o primeiro disco tínhamos 20 anos, mais ou menos, e agora estamos na casa dos 30. Portanto, já é mais maduro. Sim, as coisas tendem a evoluir de uma forma cada vez mais complexa e pensada também. E uma coisa que acabou de me surgir, mas porquê que só ao quarto álbum é que o álbum tem o vosso nome? Isto costuma acontecer com, sei lá, aqueles da pop agora, ou qualquer artista que lança um disco, logo o primeiro tem logo o seu nome. Tem alguma coisa a ver com a notoriedade do antivírus? Vocês se desesperaram até ao quarto. Não, acho que a idade estamos a ficar, se calhar, mais preguiçosos. Pá, mete o nome da banda aí. Não, não, não tem nada a ver. Foi um bocado, foi um bocado por, nós tínhamos alguns nomes possíveis, mas não houve, não foi unânime a escolha de um nome. E ao contrário da capa, que foi unânime quando mostraram a fotografia, todos dissemos, pá, isto demonstra mesmo o que é que está lá dentro. E o que é que está lá dentro? É olhar para a capa e conseguir perceber. Quem não vos conhece ou quem vos esteja a conhecer agora, o que é que vai encontrar neste álbum? Acima de tudo, muita intensidade. É um disco intenso, é intenso, é, tem, ou seja, fecha um bocadinho o que foi o disco anterior e começa já a apontar para novos caminhos. Portanto, já é um disco a olhar para o futuro. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ouvindo este álbum do princípio ao fim, às vezes ouvindo um álbum, parece que às vezes a escolha da sequência das músicas é um bocadinho esquizofrénica. Tu passas de uma balada para uma cena, é muito rápida. E aqui parece que desde o primeiro até a última, há algum, há um caminho por onde vocês pretendem levar-nos. Isso é propositado, claro, que eu, é difícil fazer essa, ou seja, criar esse caminho para a pessoa que vai ouvir ter uma sequência lógica de temas e de som. Não foi tanto, se calhar, como nos outros, mas é uma preocupação que nós temos, é que o alinhamento do disco faça sentido, apesar de termos plena consciência que em 2014 muito pouca gente ouve um disco do princípio ao fim com atenção. Não, mas nós como consumidores de música fazemos isso e queremos dar, ou seja, ao fazer a nossa música queremos que as poucas pessoas que ainda o façam tenham uma boa experiência ao carregarem no play e ouvirem até ao final. E a quantidade de faixas que vocês têm neste trabalho também é pensar nisso mesmo, é pensar que as pessoas vão ouvir do início ao fim, são oito faixas. Sim, eu acho que é mais também... Nós somos fãs de discos pequenos e também tem um bocado a ver com isso, as pessoas não têm grande tempo. Acho que não faz grande sentido, nós temos defendido isto ao longo dos anos, que é, compras discos, às vezes, ou tens discos com 13, 14, 15 músicas, e depois muitas vezes começas a ouvir o disco desde a primeira faixa até a última e estás cansado. Quer dizer, há músicas que depois era aquilo que estavas a dizer, não te faz grande sentido, depois passas de uma música para a outra e aquilo parece que não há a tua história quando estás quase a viajar e ouvir um disco, não é? Porque no fundo é um bocado isso, é estar a viajar e parece que te perdes ali num caminho e de repente não sabes muito bem para onde é que há de ir. É um quadro esquizotrânico. Às vezes pode ser bom, não é? Mas o nosso objetivo é precisamente isto, é conseguir desconduzir uma pessoa minimamente numa história que te faça sentido do início ao fim. E se tínhamos mais duas ou três canções apontadas para este disco, que tivemos o último ano e meio a trabalhar nele, optámos por deixá-las de fora porque achámos que não fazia sentido só porque sim. Mas também às vezes deve ser difícil fazer essa escolha e saber auto-editar essas ideias e saber exatamente o que pôr. Ok, eu gosto deste tema, mas vai ter que ficar de fora. Isso também às vezes deve ser complicado para vocês. Há umas pessoas, há uns que têm sempre aquela... Há umas preferidas. É pá, eu esta queria mesmo pôr, mas é relativamente fácil, connosco não há... Se algum não gosta, não entra. Sim, isso é o ponto de partida sempre das decisões dentro da banda. Mas depois, por outro lado, também não somos propriamente... Às vezes eu ouço aqueles artistas dizer, pá, eu tinha 50 músicas e eu penso, é pá, será que eu tinha 50 músicas? Não sei porquê, mas pá, tenho dúvidas nisso, pá, pequenas ideias, acredito que sim, pequenas linhas de guitarra, riffs ou um beat ou qualquer coisa. Pá, 50 canções... Até porque a quantidade nem significa qualidade, mas 5 músicas de grande qualidade. Olha, vocês vão andar em tour a mostrar este último trabalho, vão começar por Lisboa. Já neste sábado. Já neste sábado. Onde é que vão tocar, a que horas, como é que o pessoal pode ir até lá? Vamos tocar este sábado no Teatro do Bairro, em Lisboa, o primeiro concerto de apresentação deste disco, para o qual aproveitamos para convidar toda a gente. E depois vamos estar no próximo fim de semana, 21 no Porto, 22 em Castelo Branco, 28 em Porto Alegre e 29 em Guimarães. Depois ainda vamos andar por Espanha e em maio voltamos para Portugal. Boa, olha, para o pessoal ir sabendo de vocês, o Facebook é o melhor sítio? Exato. Para saber onde é que vocês estão andando? Exatamente. Olha, vocês foram muito queridos, aqui os nossos amigos, trouxeram dois convites duplos para o concerto em Lisboa e para a semana, fiquem atentos aqui ao programa, nós vamos dar mais dois convites duplos para o concerto no Porto. Passem no Facebook para saber como participar. Nós vamos ficar com o vosso vídeo, com o Magnet. Alguma coisa que vocês queiram, alguma dica que queiram dar ao pessoal antes de vermos o vídeo, sobre o tema, sobre o próprio vídeo? Levantem do sofá e... Sim, este tema, o Magnet é precisamente sobre isso, é sobre andar em frente e libertarmos daquelas coisas que nos tendem a prender ao sofá e as coisas, aquelas pequenas barreiras que vão aparecendo no dia a dia e a canção em si é precisamente sobre isso, é andar em frente e continuarmos a lutar por aquilo que queremos e por aqueles objetivos. Bora lá, obrigada aos Nortana, obrigada a todos, obrigada Pedro por terem vindo. Vamos chegar então com o videoclipe Magnet, vocês vão curtir. Beijo. Tchau. Tchau. I'm over up We were down, down, down I'm over your seat We were down, down, down And we lie Overcome the upset I know you better than you know me somehow Come with the bellicose sense Girl, I drop your lips, leave the man who's far behind Come with the bellicose sense Girl, I drop your lips, leave the man who's far behind Running for me, make a way into a new shape Came apart into a long last call Take a break and go a long way Running for me, make a way into a new shape Came apart into a long last call Take a break and go a long way Come with the bellicose sense Girl, I drop your lips, leave the man who's far behind Come with the bellicose sense Girl, I drop your lips, leave the man who's far behind Keep moving Girl, I'm in the headline Don't leave it Living like the first time Keep moving Keep moving Go in the headline Keep asking them again Sometimes one You reject becomes a part of you Come with the bellicose sense Come with the bellicose sense Come with the bellicose sense Girl, I drop your lips, leave the man who's far behind Come with the bellicose sense Come with the bellicose sense That's the end Obrigado.